Quando acontece tanta coisa em um clássico, fica até complicado saber por onde a gente vai começar, né? Mas como eu quero falar muito mais de campo e bola do que de qualquer tipo de briga, eu vou falar rapidamente sobre a confusão pra não passar batido. Óbvio, condeno totalmente a confusão que aconteceu, mas eu acho que alguns pontos precisam ser deixados claros. O primeiro deles é que a confusão estava existindo ali entre Teranj e o Márcio, mas ainda era algo de campo. Ainda era algo de boa, não era algo que estava ultrapassando o limite. Só começa a ultrapassar o limite quando o Aleph Manga chega de maneira covarde e empurra o Teranj por trás. O Aleph Manga mostrou o jogadorzinho que é, desde o começo da semana ele está cavando essa confusão, provocando a torcida do Atlético, na hora do gol foi ali de maneira efusiva na frente da torcida do Atlético. Então, assim, não acho certo o Aleph ter apanhado, não acho certo a briga, mas se tem um responsável por uma briga daquele tamanho em um clássico que foi muito bem disputado, eu acho que fica muito claro que esse responsável é o Aleph Manga. Óbvio, vão ter punições, vão ter expulsões depois que a arbitragem conseguir ver os vídeos, mas pra mim fica muito claro que se não fosse a imprudência do Aleph Manga, não chegaria naquele nível de socos, pontapés, correria e tudo mais. E óbvio, condenar o torcedor também que invadiu ali o gramado, óbvio que isso vai prejudicar o Atlético, eu sei que no momento o sangue ferve, mas eu acho que não é desculpa pra se prejudicar o clube. Agora vamos pra uma lista que eu acho muito importante. O gol, o nosso gol, jogada feita depois de uma pressão, que já é uma característica muito clara desse time do Paulo Turra. Chute do Terence de fora da área que passa muito perto do gol do Gabriel. Chute do Vitor Bueno e defesa do Gabriel, a bola quase entra, a bola vai variando ali, quase que engana o goleiro do Curitiba. Gol anulado, passezaço do Vitor Bueno, o Pabllo vai lá de novo e bota a bola pra dentro do gol. Pabllo cruza, Vitinho na frente do Gabriel, acaba desperdiçando a chance. Terence acertando uma falta absurda no travessão depois de uma orientação do Pabllo. Quase golaço do Pedrinho, que fez uma partida bem ruim, mas conseguiu ali roubar uma bola, sair driblando todo mundo e quase marca um gol absurdo. Chutaço do Canóbio pra defesa do Gabriel. Chutaço do Coelho. Então a gente tá falando, ó, de, além do gol, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito chances. Oito chances. E eu acho que a história do jogo, ela não pode ser contada de outro prisma, a não ser do domínio do Atlético e das chances que foram criadas. Eu acho que em um primeiro momento vale destacar que muitas dessas chances foram criadas a partir da ideia que essa comissão traz pra esse Atlético 2023. Chances criadas a partir da pressão. Uma interação muito boa entre Terence e Vitor Bueno numa faixa central. Então esse time jogando com dois meias, sabe? Ataque ao espaço a todo momento. Em um segundo tempo, um time que sentiu o jogo um pouco mais ao seu favor, botou peças de profundidade de um contra um e conseguiu levar muito perigo com Terence e Coelho. E a gente vai falar mais sobre isso. Então, assim, eu acho que o time tem méritos nesse empate, mas eu também queria reconhecer a digital da comissão técnica na construção dessas várias e várias e várias chances. Como o próprio Paulo Turra falou, o Atlético não merecia ter saído como vencedor do jogo. O Atlético merecia ter saído como o maior vencedor do jogo. O time que mais ganhou, o time que mais criou, mais, assim, poderia ter goleado o Curitiba. O Atlético, pelas chances que ele teve, poderia ter goleado o Curitiba. O Atlético, ele soube ser o melhor time. O Atlético, ele soube girar a bola muito bem. O meio campo funcionou muito bem. Eric, um leão, desarmando, evitando transições do time do Curitiba, recuperando a bola rápido para o Atlético atacar, mais rápido ainda. O Fernandinho sendo cérebro, o cara que editava o ritmo para cá, para lá, para cá, para lá. O Vitor Bueno, com uma movimentação muito interessante, de em vários momentos saindo da direita ou saindo dessa faixa central, baixando para o mesmo posicionamento ali do Fernandinho para permitir que o Terence ficasse mais perto da área. E o Vitor Bueno quase fez um gol, deu uma assistência para um gol que foi anulado, num passo absurdo. E o Terence, obviamente, naquela sua capacidade absurda de desequilibrar, de decidir, ficou muito claro que o Terence, quando ele virou a chavinha e entrou no jogo, o Atlético mudou completamente. O Atlético começou a ser mais perigoso, o Atlético começou a chegar mais. Inclusive, mais uma assistência de Davi Terence na temporada. Já são cinco. Um número bem expressivo. Sabe? Então, quero destacar essa movimentação do Vitor, até para o Terence poder chegar mais, até para o Terence finalizar mais, para o Terence estar mais perto do gol. Achei que o time pressionou muito bem. Em vários momentos, provocando o erro do Curitiba, obrigando o Curitiba a dar chutão. Tanto que o gol sai de uma pressão. Acho que foi uma pressão bem executada. Sabe? Tem alguns pontos negativos para a gente falar, mas eu queria destacar a partida do Fernandinho. Fernandinho controlou maravilhosamente bem o jogo. Eu falei no vídeo antes que o Atlético era melhor que o Curitiba, e muito dessa superioridade a gente conseguiria ver a partir do meio campo. E acho que o meio campo deu esse ritmo. O Cuede e o Canobi, os dois entrando muito bem. Muita gente falando, ah, o Cuede tem que ser titular no lugar do Vitinho, o Canobi tem que ser titular no lugar do Vitor Bueno. Eu acho que não seria nenhum absurdo se esses dois entrassem de titulado. Mas acho que o fato deles terem entrado deu um gás novo ao Atlético. É importante você ter boas peças no banco. Eu achei da entrada do Christian também. Eu achei que o Turro cometeu alguns pecados na escalação. Eu acho que se a gente tivesse o Fernando, o Caio não teria a liberdade que ele teve na hora do gol. Acho que foi uma liberdade muito excessiva ali para dominar, finalizar. O Bento também aceita a finalização com muita facilidade. A gente já tinha falado no jogo contra o Azuris que tinha um espaço nas costas dos laterais. E esse espaço permaneceu. Tanto do Pedrinho quanto do Kelvin. Nosso lado esquerdo, em geral, foi mal com o Vitinho e com o Pedrinho. Então, assim, tem coisa para consertar, tá? Tem bastante coisa para consertar. Mas eu acho que para o primeiro desafio contra um time de Série A, o Atlético foi bem. O Atlético produziu pra caramba. O Atlético soube ter a bola. O Atlético sentiu. Ah, não está dando na bola longa. Vou começar a sair por baixo. E o papel dos volantes foi fundamental para que esse jogo pudesse acontecer. Óbvio que não foi tudo perfeito. Óbvio que não foi todo mundo bem. O resultado poderia ter sido muito melhor. Mas a impressão que pelo menos fica para mim é que o Atlético, de certa maneira, ele cumpriu o papel dele. Ele mostrou quem era o melhor. Ele conseguiu dominar o Coritiba. E quando esses times se reencontrarem, eu tenho certeza que o Atlético vai estar melhor. E eu acho que também vai ter um reencontro de uma questão pessoal. A gente vai falar disso no próximo vídeo. Vou pedir para você deixar o like. Vou pedir para você se inscrever no canal. E bora para o Top 5. Número 5, Coelho. Achei que a entrada do Coelho melhorou muito o time. O Coelho trabalhando melhor a bola. Não desperdiçando jogadas como o Vitinho. O Vitinho, para mim, foi o pior em campo. Teve muita dificuldade para temporizar. O Coelho permitiu que a gente começasse a usar também mais a bola longa. Acho que deu mais fluidez para aquele jogo pela esquerda. Em algum momento, até o Pedrinho cresceu muito pela parceria com o Coelho. Um gol por partida em 2023. Uma média excelente de Pablo Felipe. Mais um. Poderia ter feito dois. Se não fosse um detalhe, já são dois gols anulados. O Pablo poderia ter oito gols na temporada. Mas, além disso, capacidade de pressão. Capacidade de ajudar ali na marcação. Um cara sempre muito voluntarioso. Então, boto quatro o Pablo. Terceiro, para mim. Eu gostei muito do jogo do Eric. Roubando bola. Fazendo esse trabalho sujo. Fazendo o jogo do Atlético acontecer. Atacar mais rápido. Ter mais capacidade de acelerar. O Fernandinho, maestro. Assim, faz tudo em alto nível, né? É até difícil você descrever por que o Fernandinho foi bem. Só pelo fato de o Fernandinho estar em campo, ele vai muito bem. É gênio. É craque. É muito acima da média. É fenômeno. E o Terence, que eu acho que foi o cara que botou o Atlético no jogo. Manteve o Atlético sempre mais perigoso. E é esse líder técnico. Esse protagonista. Esse cara que é realmente diferenciado a favor do Atlético. Esse é meu top 5. Comenta o top 5 de vocês. Lamentável pela briga. O resultado poderia ter sido muito melhor. Mas o Atlético, eu acho que sai com uma sensação de... Algo melhor está por vir.